Eu sou Estevão Marques, professor, músico, brincante e inventor de Mirabolão e Cielos. E durante essa série de aulas, vou te ensinar como se tornar um professor referência, fazendo da brincadeira uma ferramenta de ensino, aumentando seis vezes mais seu repertório de atividades brincantes. E neste segundo vídeo, você saberá como se libertar da dificuldade de fazer seu planejamento anual, sem entrar em pânico, por falta de ideias. Eu vou detalhar como você pode multiplicar por seis uma mesma atividade com o meu método, mesmo que você não saiba cantar, tocar um instrumento ou não saiba dançar. Vou te contar também como você pode adaptar seu repertório de atividades para qualquer faixa etária, independente das necessidades específicas da sua turma. E independente se suas aulas hoje são online. E você verá como tudo faz sentido. E como você também será capaz de adaptar seu repertório de maneira simples. Mas antes, dá uma olhada nesses depoimentos. A gente se identifica tão com a metodologia, a hora que eu vi a semana educando pela brincadeira, do depoimento dos professores. E como eu falei, a gente sente na gente. São brincadeiras que a gente tem vontade de fazer, né? Para aulas que a gente tem vontade de estar. Porque senão, não tem sentido, né? E como era uma coisa que a gente se divertia, a gente falava, isso vai funcionar com isso. Como você disse ontem, né? Viu hoje, amanhã você está fazendo. É uma coisa assim, muito fácil de pôr em prática. A gente ganhou principalmente segurança, né? Em brincar. Segurança em fazer esse trabalho. E de fazer a criança aprender brincando. Foi um ano que a gente mudou para uma escola muito maior, para um espaço muito maior. A gente dobrou o número de alunos. A gente do Brasil inteiro começou a entrar em contato. Quando? Que você imaginava, né? Uma escolinha que era um lobo, né? Ó. Pequenininho, assim. Duas pessoas do interior do Paraná, que ninguém conhecia, nunca tinha ouvido falar. E hoje a gente foi assim, comércio que a gente do Brasil inteiro. Não precisa ter um monte de coisa. Você pode pegar um pouquinho de coisa e trabalhar com várias atividades. Ou então, com atividades só, você pode fazer um milhão de coisas. A gente tem essa limitação, né? Ah, eu não sei tocar, eu não sei cantar. Como é que eu vou ensinar música? Né? Como é que eu vou... Principalmente os professores da educação infantil. A gente acaba se limitando muito, porque eu não sei, né? Então, era isso que eu queria mostrar. Todos eram capazes de ensinar música para as crianças, né? Mesmo sem saber tocar, sem saber cantar. Você viu que quem tinha dificuldade com planejamento anual, não tem mais. Percebeu que quem se sentia incapaz de ser criativo para desenvolver atividades com alunos, já não tem mais esse problema. Quem antes não tinha repertório de atividades, agora já nem olha mais para isso. Se essas pessoas superaram esse tipo de situação, é porque utilizaram a brincadeira como ferramenta de ensino. E você também pode usar, mas se você ainda acha difícil ter a atenção dos alunos, ter em mão uma atividade que mantenha a disciplina e a cooperação de todas as crianças durante a aula, assista a esse vídeo até o final. Porque eu vou te entregar mais uma das minhas atividades exclusivas, para que você já possa aplicar hoje mesmo e ver com seus próprios olhos o que é utilizar a brincadeira como ferramenta de ensino, partindo dos seus pontos fortes como professor. Inclusive, eu quero agradecer desde já você que já deixou o seu comentário na área aqui embaixo e também compartilhou o primeiro vídeo da Semana de Aquecimento Educando pela Brincadeira com seus amigos e professores. Tivemos muitas mensagens e eu estou lendo e respondendo todas. É incrível ver essa verdadeira comunidade que está se formando em prol de uma educação que extrai do aluno e do professor o melhor que eles têm a oferecer. Lembrando que o que faz essa semana ser tão especial é a nossa interação. Por isso, não esqueça de deixar os seus comentários e as suas dúvidas aqui embaixo desse vídeo, pois na terceira aula dessa série eu vou responder as perguntas mais frequentes. E se você está chegando agora e ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série de aulas, termina de assistir esse aqui e depois corre lá para a aula 1 dessa semana que está incrível. Ela é fundamental para você entender de uma vez por todas como a brincadeira pode revolucionar a forma como você se relaciona com suas crianças. Na aula anterior eu te mostrei como a forma lúdica e divertida que aprendi com meu pai com música, histórias e brincadeiras quando eu era criança foi fundamental para extrair o que eu tinha de melhor e também para que eu superasse as minhas dificuldades de aprendizagem dentro da sala de aula. Mostrei também como eu levei esses conceitos para o meu método Educando Pela Brincadeira e com isso venho tornando professores referência de ensino em todo o mundo. Conheci ali professores que eram referência mundial na educação infantil, porque percebi que eles utilizavam elementos como a música, a dança, a história, a poesia e a cultura popular como ferramenta de ensino na sala de aula. Bem, no impacto que eu estava gerando nos meus alunos, eu queria que outros professores pudessem sentir o mesmo que eu, para que eles também pudessem ser reconhecidos pelo seu trabalho. Comecei a ensinar essa minha descoberta para outros professores, através de oficinas presenciais e cursos online. E não demorou muito para os resultados começarem a aparecer. Eu comecei primeiro com a minha turminha de dois anos, foi o meu primeiro projeto relacionado à música. Eu separei várias coisas aqui. Olha lá, o nosso projeto Brincadeiras Musicais, né? E foi com ela que eu parti das músicas, que eram do Baile do Colherim, com os meus aluninhos de dois e três anos. Foi a partir daí que o projeto aumentou. Depois que eu fiz esse projeto, no ano seguinte, eu dei um curso na prefeitura. E aí o projeto cresceu mais um pouco, né? Foram muitas devolutivas, tanto dos diretores, agradecendo o trabalho, mostrando que houve mesmo uma mudança das crianças, dos professores. Porque mesmo alguns professores não faziam o meu curso, né? Que estavam na escola. Mas mudaram a forma de agir, de fazer a música, né? Dentro da escola. E é muito, assim, é muito gratificante. Uma das coisas, por exemplo, que eu abri meu olho também, era quando eu ia colocar eles ao palco. Eu não tenho um calendário de apresentação, né? Eu é que tenho que produzir, pensar no dia. Faço tudo, faço tudo. E aí, sempre nas apresentações, ficava brincadeira, nas atividades. Quando era para apresentar, eu jogava tudo aquilo fora. Ia pegar músicas que eles pudessem cantar lindamente. E aí, ano passado, eu falei assim, chega. Chega, eu não vou ficar pegando música para eles cantarem. Mas não, eu vou brincar em cima do palco. Foi a melhor apresentação que eu já fiz. A do copo olhando. E aí, o copo caía e eles riam. A plateia ria. E eu levei todas as brincadeiras que a gente fez, todas as atividades que eu levei para o palco. Eu falei, nunca mais eu vou ficar pegando musiquinha para eles cantarem. Você pode ver que isso é totalmente possível quando temos um repertório pensado e criado de forma precisa para garantir o encantamento da criança. E eu quero e vou levar essa forma de ensino para o maior número de professores que puder. Porque acredito que podemos construir um mundo melhor pela educação. Mas só o encantamento não basta. É necessário que a criança aprenda e se desenvolva. Por isso a brincadeira é a porta de entrada. Tanto para o reconhecimento como professor, quanto para o aprendizado do seu aluno. É importante dizer que tocar um instrumento não é uma regra para conseguir utilizar a brincadeira com seus alunos. É apenas mais uma forma de aplicar a atividade utilizando um possível ponto forte seu. Quem participou da aula 1 já pôde visualizar isso tudo acontecendo. Além de poder baixar uma música inédita para aplicar imediatamente para os seus alunos. E já ver o resultado inclusive na alfabetização. Então vamos ao que interessa. Como você vai conseguir multiplicar por 6 todo o seu repertório. E nunca mais ter que se preocupar com seu planejamento anual. Ou sofrer por falta de repertório de atividades que realmente fazem diferença no dia a dia dos seus alunos. Primeiro você precisa conhecer a técnica Hadobe. Um guia de como utilizar as habilidades que mais se destacam em você professor para aplicar a brincadeira como ferramenta de ensino. O Hadobe significa. O H é de história. Contação de histórias, teatralidade, literatura e poesia. O A vem de artes plásticas, trabalhos manuais ou materiais reciclados. O D é de dança, jogos cooperativos, esporte e motricidade. O O é de objetos simples, objetos aí do seu dia a dia. E o B é de brinquedos que despertam a criatividade da criança. E o I é de instrumentos musicais que trabalham a escutativa. Ah Estevam, está tudo muito lindo, mas eu não sei como colocar isso tudo na prática. Como eu faço? Calma, para que você aprenda de forma rápida e não perca tempo tentando entender a teoria. Vamos ver na prática o Hadobe. Hadobe é a fórmula mágica que os professores utilizam para multiplicar o seu repertório por seis e conectar com crianças de todas as idades, utilizando seis elementos. As histórias, artes plásticas, dança, objetos do dia a dia, brinquedos e instrumentos musicais. Vamos lá! Além de utilizar objetos simples do dia a dia que você encontra na sua casa ou na escola, você também pode utilizar ele para dançar. Transforma o copo em um tambor. Prática do dia em um間 de graça. Primeira em um instante dao. E aí Vamos lá! Vamos lá! E o mais interessante vai ser se você conseguisse contar uma história para as crianças. Por exemplo, de um grande cavaleiro com a sua espada poderosa que foi enfrentar o dragão para salvar a princesa. Você pode transformar todos os alunos em guerreiros que iam até a montanha onde estava o dragão batucando o seu copo. E também você pode utilizar contos tradicionais que as suas crianças já conheçam. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho que estava passeando pelo bosque e aí encontrou um lobo mau e o lobo mau falou assim Vem, não vou! Vem, não vou! Vem, não, vem, não, vem, não vou! E ela não foi! E olha só que legal! Além de contar histórias, você traz um brinquedo, um elemento que é um talismã para a criança que ela se identifica, que ela tem esse brinquedo dentro de casa e conectou com a atividade dentro da sala de aula. E mais, você pode, junto com a história, junto com a dança, com os objetos simples do dia a dia, fazer um trabalho de pintura, pintando aqui a partitura criativa da música, em que o cavaleiro foi até a lua para salvar a princesa das garras do dragão. O cavaleiro pode ir saltando de estrela em estrela. E tudo isso, você ainda pode conectar com instrumentos musicais. É! Trabalhando a escutativa. Depois que você interpretou a música, dançou, pintou a música, você pode tocar, por exemplo, com instrumentos simples que você acha aí, uma castanhola de sapinho. E os sapos podem entrar na história também do cavaleiro ou do lobo-mar e o chapéuzinho vermelho. E tem mais. Olha só. Você tem um xilofone, que é muito legal, olha. Meu Deus, mas Estê, eu não sei tocar esse instrumento. É só seguir a história que você criou junto com as crianças, da lua e da estrela. Uma mão toca a lua, a outra a estrela. E assim o cavaleiro vai salvar a princesa das garras do dragão. Olha que legal. E tem mais. Se você consegue fazer essa analogia da pintura, das artes plásticas, do teatro, você também consegue tocar qualquer instrumento de percussão com dois sons. Assim como tem a lua e a estrela, você tem o grave e o agudo. E você pode usar tudo isso na sua história, como o escudo do cavaleiro, o copo é a super coroa do cavaleiro, e a mulher, a espada do cavaleiro. Bom, e assim a criatividade não para. Você pode conectar tudo isso nessa mesma atividade, multiplicando por seis o seu repertório. Olha só, essa é uma atividade que minhas crianças mais mudinhas, mais pequenininhas adoram. Você pode fazer junto com a música também, viu? Oi, sumiu. Oi, sumiu. Oi, su. Oi, su. Oi, sumiu. Ah, viu? A criatividade não para quando você utiliza o radobe. Ah, Estevam, está tudo muito lindo, mas eu não sei como colocar isso tudo na prática. Como eu faço? Calma. Para que você aprenda de forma rápida e não perca tempo tentando entender a teoria, vamos ver na prática o radobe dentro da brincadeira do ropulher, utilizando um copo chalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalach Tchau, tchau. 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 Que supimpa tudo isso, fala a verdade. Eu sei que você deve estar adorando, mas calma aí que ainda não acabou. Veja só como ficaria essa mesma música agora com a dança, que é um dos elementos da técnica radobe. Tchau. 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 O que é isso? Incrível, não é mesmo? Aqui embaixo desse vídeo você verá o link para baixar a música e já aplicar essa atividade agora mesmo com as suas crianças. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o Hadobe, eu deixei aqui embaixo um ebook para você baixar, explicando detalhadamente essa técnica. Isso também é possível para você que precisa realizar um grande evento escolar. Música 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 E ir dominando o que eu estou te ensinando aqui neste vídeo, é possível dar aulas para diferentes faixas etárias. O professor que escolhe educar pela brincadeira está em contato com a metodologia que além de desenvolver o aluno, potencializa o próprio professor. O professor de educação infantil, o professor de educação infantil, o professor de educação infantil, começa a ter mais resultados em sala de aula porque aprendeu a utilizar a música. O professor de música tem mais resultado porque aprendeu a conectar a matéria da aula com a dança e a história. O professor que trabalha com alfabetização aprendeu a dar aulas com as poesias das canções. O professor de artes aprendeu a conectar as histórias cantadas com as atividades da aula. Um processo em que os professores valorizam seus próprios talentos. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. Existe um universo invisível por trás disso tudo que você viu até aqui. Não adianta você multiplicar por seis o seu repertório se ele não foi criado para ser uma ferramenta de ensino e desenvolvimento do aluno. Para usar a brincadeira, é necessário saber como montar e escolher um bom repertório brincante. E só assim você conseguirá ter a certeza de que está trabalhando o desenvolvimento da criança de forma integral e que suas atividades não são apenas mais uma brincadeirinha ou mais uma música para cumprir tabela na escola. Talvez agora você esteja com um monte de perguntas para fazer e até mesmo curioso para entender esse universo invisível e saber como aplicar toda essa informação com seus alunos. Qual é o início, medo e fim disso tudo? Qual o limite para se educar com a brincadeira? Como escolher ou até mesmo criar um bom repertório de atividades brincantes? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar exatamente isso. Além de responder todas as principais dúvidas que apareceram por escrito aqui embaixo no campo de comentários desse vídeo. Eu vou te mostrar a rota do início ao fim que profissionais comuns da área da educação estão criando para se tornarem uma referência, fazendo da brincadeira uma ferramenta de ensino, aumentando seis vezes mais seu repertório de atividades brincantes. E daqui a alguns dias vou abrir as inscrições para a próxima turma do curso online Educando pela Brincadeira. Mas as vagas são extremamente limitadas para que eu e minha equipe tenhamos condições de dar o devido suporte para cada aluno. Viu só como tudo isso é incrível? Deixa eu dizer algumas coisas. Ao final desse vídeo, vai lá no seu Instagram e marca Lembre-se, o que faz essa semana ser tão especial é a nossa interação. Por isso, não deixe de escrever na sessão de comentários como está sendo a sua experiência nesta semana. E por último, você conseguiu ver um mundo de oportunidades dentro da sua sala de aula quando utilizamos atividades brincantes? Percebeu uma nova maneira de poder se destacar e ter o reconhecimento pessoal e profissional que você tanto sonha? Assim como você, existem colegas que precisam ver o que você viu. Por esse motivo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que mais precisam desse conteúdo. Nos vemos na próxima aula!